Então, meu óculos não tava tendo proteção contra luz azul Aí minha cabeça doía, ficava com sono, meu olho ardia Aí eu me trocou com uma lente nova agora Uhum E essa lente nova tá com proteção Entendi Eu quero comprar um óculos assim quando eu descer pra minha casa É só fazer o nome de vista É, eu vou fazer e vou comprar um óculos, tô precisando mesmo Se eu arrumar um emprego, melhor ainda Eu já compro uma vez Oh, yard já pra caramba, velho Ainda mais quando eu jogava Need for Speed Payback Payback não, o Hit Começava a doer Agora tá com proteção contra luz azul, né? 3DX, diz Maurício Ué, dozão tá bugado, velho Dozão, tá bugado aí, velho Do nada, Maurício, que porra é de Maurício? Que isso? Acabou a prática, a luta de verdade começa agora Maurício Do nada, Maurício? Quem que é Maurício? Edu 3DX, diz diesel caro Também não sei E seu caro? Nem quero conhecer não Também não quero não Ai que maneiro, mano, a skin do ratinho Não deixa tu chaser na frente, moleque Que legal Agora que eu percebi A detalhe da sua skin Edu 3DX, diz diesel caro Bora ir no estádio? Já tu faz O que é isso? O dozão tá bugado, mano Tá doidão, Dudu? Tá doidão, Dudu? Bora no estádio, tem mais a noite Tá, vamos parar aqui antes Beleza Tá, o de bug éixinho, dimido, Zão? Descendo na AO Kodak 1 diz e dou Hahahaha O Kodak, o Edu tá na... Tá lá na... 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 na Twitch Tá sem tempo? Eita, é dureza Abaixa Tem que abaixar? Tem Oi, Júlio Oi Vai começar Ia ser bonzão se a campanha do COD tivesse... Qual o nome? É... Campanha em co-op, tá ligado? Ia ser maneiro, hein? Mas acho que tem, ou não? Não Não tem não, agora eu lembro Ué, é pra ir pro estádio? Como é que é? Eu não sei Pedro 3DX diz picareta Ah, sei lá, mano Bora ficar por aqui mesmo, na moral O Duzão tá escrevendo um monte de coisa aleatória Tem uma cancha de um monte de coisa variada aqui O Duzão é doido, pô Kodak 1 diz pica-torta Que doideira, mano Aqui ó, Júlio Tô indo Já peguei um vant Ok Opa, minhas armas Agora sim Pega esse sniper aqui pra você testar Esse sniper tem mim aqui Tem um vant nosso na área Edu 3DX diz 10 Conto a coca 55 Conto a pizza Essa é boa, velho Caramba Lindo pra minha marcação Aí sim, Duzão Lindo pra lá Conto a pizza É... Eita, pô Que susto, velho Merda Vant inimigo ativo Porque sem querer Pizza é gostoso, hein Nem quis te assustar, não Imagina Opa, minha favorita Qual tá a pizza favorita? Hã? Não, minha arma favorita Qual tá a pizza favorita? Ah, eu... Que véia lucro, né? É Tepeirão é muito bom Pô, nem fala Edu 3DX diz de azulejo Tepeirão pra mim é andar melhor Porque o pessoal não dá mais cara também Então verdade Pesco Caramba Então Eu... Pepeirão é uma Pepeirão é um sabor perfeito de pizza É, tem cara aqui, tem cara aqui Tá aqui uma granada Ai caralho Matei Opa, os passos Sou eu Eu matei, deu equipe eliminada Mas eu não sei se os caras que tacaram o ataque aéreo É da mesma equipe desse cara, tá ligado Ah tá, bem capaz que não estão Não vejo ninguém aqui Eu tô puxando a mina pra ver se eu consigo achar alguma coisa Mas acho que não Peguei uma Arma personalizada aqui Ae, não vamos entrar nesse lugar aqui não Eu odeio esse lugar, eu nunca Não sei nem me localizar aí dentro Bora dar a volta Lembrando que essas munição que eu tenho aqui, velho É... Eu tenho como aprimorar mais, tá? Então eu tenho que jogar bastante com ela pra poder upar ela, sabe? Aí libera mais munição É maneiro hein, esse bagulho de munição Agora que dá pra trocar Aham Eu queria jogar de 12 pra liberar aquela explosiva Dá preguiça Eu tô derrubando o drone inimigo ali Edu 3DX diz RJ45 low neck Porra, não cai não? Caiu Ali, 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 ali Eu tô usando RJ45 low neck Impulso de XP online Eu tô usando o cat 6 Ele falou o que no... No FAP que ele falou? No... Log neck Log neck Ah, long neck é garrafa de cerveja, pô É RJ45 É o... A ponta de rede, caralho Dá pra comprar... É Vant aqui Cadê a caixa, velho? Edu 3DX Desbúzios é minha arte Comprei um Vant e uma máscara Vou largar o dinheiro no chão aqui Você não tá me deixando confuso, velho Vou comprar mais um Vant Um Vant não vai poder Vant inimigo ativo O FAP, o que você tá fazendo aí, velho? Eu larguei um dinheiro aí pra vocês comparem isso, velho Eu larguei o dinheiro no chão também Comprei Vant e máscara Comprei Pega aqui, Jirão Quer comprar Vant e máscara? Peguei Achei os caras 20k na tua mão Ai, Edu 3DX 20k de mandioca Tô chegando Nesse prédio aqui Vou matar o cara aqui Revive o amigo aí Tô indo, subindo Beleza Fazendo cobertura Acertei o cara caindo Matei o cara aqui no outro prédio Deixa que eu vou lá atrás aí Boa Boa Tô caro munição Faz a guarda, eu tô passando pro lado Ai É nosso, é nosso, é nosso Não tem problema não, é nosso Cara queda, mas tá lá atrás Aí, tô doido pra acertar alguém no paraquedas Mas, né Voltar, consegui Se a intenção do Edu foi bugar os outros Tá me bugando, velho Não faço ideia do que ele tá falando Acertei aquele corno, ó Tá caindo Cadê? Eu já não acertei não, viu Acertei um cara aqui, ó Alguém tomou um tiro de mais 3 Estarei placa Matei Atrás da gente, atrás da gente Miraram Ah, caralho Onde, onde? Ah, tô vendo, tô vendo Porra, cara Não sei de onde a gente tá tomando Mas, esse aqui é de trás Ai, quase na cabeça dele Entra, 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 entra Eu achei ele já Tá ali na moreta Tô vendo, mas eu errei um tiro de trade Fala ainda, será? Não sei Tem muita janela aqui Vou lá mais não Vou lá mais não Pode tá lá mais não Ali, 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 ó Derrubei Ah, tá Ai, merda, tomei no fundo Cai aqui embaixo Tô subindo de novo Marte aí Como é que sai? Tá levando pelas costas, velho Achei Não tô vendo, velho Achei, achei, ali Ó, aqui, aqui, aqui Opa Vem no meio da cabeça, senhor Mentira, vem no meio do peito Ai, tomei tiro na cabeça, velho Aqui, ó Mano, aonde que eu tô pensando, meio erado? Ah, é você, rapa Bora sair daqui Tá meio perigoso Aqui na rua, aqui na rua Concordo Ai, lá atrás Pode descer Matei Mas tem outro Boa Se quiser pode dropar aqui e pegar teu loot de novo A gente faz a guarda Tá É o cara que tá roubando teu seu loot, viu, rapa? O paraquedas Quebrei a placa Ó, tem muita gente em volta, velho Olha aí, acima dos prédios Batei Até agora você só levei ou não quer sniper, velho? Já levei três, velho Dois na verdade Bom, tem muita gente nesse prédio aqui, velho Que isso Opa, os patos Pronto, já tô com a arma já Vamos embora Boa, vamos lá Opa, alguém me viu Eu vi de onde? Ah, ali em cima, ali em cima Bora entrar aqui, vamos Bora, bora, bora Entrando, entrando, entrando Pode subir, pode subir Tem gente lá em cima, acho Entrando com tudo Achei aqui na frente, ó Peguei Boa Bate Foi Foi Boa Peguei mais um Pô, pô, pô Tamo jogando muito, velho Matei Boa Boa Tem mais, tem mais, tem mais Boa Então, então Subindo, subindo, subindo escada Tô marcando aqui Aqui, aqui, aqui Pô, pô, pelas costas Vai sentar pelas costas Pelas costas Relaxa, derrubei, derrubei Resistando, resistando Cuidado Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Ih, tá que era, tá que era Tá que era, eu vou me esconder Eles estão se revivendo Ai, caí Eu avisei Relaxa, relaxa É só eu se manter aí Eles vão subir por aqui, ó Tô com a sniper aqui Tô revivendo, mano, aqui pra me ajudar Tô indo Não precisa, não precisa me reviver Ele subiu Nossa, um Ai, caralho Faltou munição Alguém puder me reviver aqui Reviver aqui, Zé, tem um rapidão Calma aí, calma aí Tem que mandar uma granada ali dentro, velho Antes que ele pula Não tá clicando Eu vou ali pra dentro, ó Passando placa, passando placa Tá bem Tá, tá Mano, muito fodidos, cara É só vocês aparecerem os três juntos Que vocês matam eles Vou marcar aqui a subida Eles estão muito ferrados na escada Achei, achei, achei Os caras são muito ruins, mano, de mira Já falta dois Um já foi Ele foi leste, tá? Eles estão correndo Eles estão correndo Mais um Bora, bora entrar lá dentro logo Vai, vai Pode ir Rafa, logo atrás Boa, 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 garoto Eu só morri agora Quer dizer, eu caí Eu caí, eu caí Alguém me Boa, garoto Matei os que faltavam Não sei se tem mais um ainda, mas Galera, passa em placa Passa em placa Passa em placa Não, tem mais um Tem mais um Beleza Tô no talo aqui já Alguém quer placa? Beleza Quando der pra me reviver Revive, não revive agora Espera quando a safe estiver fechando Que você passa na loja ali E dá um clique em mim Boa Aonde, aonde? Boa Opa Aproveita a oportunidade Olha o gás Olha o gás Olha o gás Acho que dá pra ir rapidão ali Dá, dá O que tu ia falar Aproveita a oportunidade Que eu vou tentar dropar em algum prédio Valeu Aqui embaixo Tem mais um garoto pra frente aí, Chico Caramba Fudeu É, vou dropar aqui Relaxa Relaxa Eu tô aqui pelas ruas Também tô pelas ruas Fica no telhado aí Que eu vou conseguir subir daqui a pouco Achei uma porta aqui Não tem mais placa Mais máscara, velho Onde eu tô? Aqui tem gente, cara Nesse prédio Tô logo atrás do Teteu E do parceiro aqui Aqui também Não tô sem placa, velho Tô muito bem posicionado Tô muito bem posicionado, cara Tô dentro aqui quase da 3 E a próxima é na minha direção Também tô Boa, boa Ah, isso tá embaixo de você, cara Beleza Não, vocês tão em cima, né Ah, vocês tão embaixo, cara Eu não posso sair, cara, agora Só quando a safe mudar É Não, sai Mas tenta posicionar Perfeita Ah, tô vendo vocês aqui embaixo Sim, sim Opa Foda que os caras tão em cima, né A gente tá sem Merda Tem que ter um vant, velho Cuidado com o Teto Eu tenho vant Solta, solta, solta aí, rapidão Mas é dispersão, na verdade Ah, tá Joga aqui em cima Vant Joguei Paraquedas voou Entra aqui, entra aqui Aqui em cima, aqui em cima Esse prédio Se quiser pegar eles Eu matei um Tá Matei não É, na verdade Não matei não Só de roubei Comigo no meu prédio Aqui tem um, cara Peguei, peguei Peguei Peguei, taquei choque Subindo, subindo Não tô vendo ninguém Eu tô aqui na rua ainda Eles pularam e eu pego Eu tô aqui na rua Tá Valeu Eu tô subindo Beleza Tá Tô do lado do Teto Tá, tô só esperando aqui Se finalizarem Acho que já deu já Tá Não tem uma máscara aqui Pra mim poder pegar, velho? Então, também tô procurando isso Eu ouço muito espaço, velho Tá apertando, fodeu Tá apertando a safe aqui Opa, tô ouvindo alguém tossindo Alguém tá tossindo É, então Eu morri Boa Acho que saíram Não, tão dentro Tão dentro ainda Não sei lá Cês estão na vantagem Boa Derrubei, derrubei, derrubei Cai Eu caí Eu caí Eu caí Sai no prédio Sai no prédio Sai no prédio Matei Que isso, cara? Olha o que ele olha o cara ali Boa Acabou não? Que isso, cara? Ué, cantei Falta, vou, falta Boa 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 Garoto Boa Garoto Essa eu vou fazer aqui tudo pra poder colocar no YouTube Eu vou ter que arrumar meu editor Meu editor de vídeo Vou arrumar essa aqui pra pro YouTube Galera Não se esqueça de se inscrever no canal Que só o sininho Dá like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Esse vídeo foi muito bom Foi muito bom mesmo Simplesmente 30 kills em uma partida Nossa Jogamos muito, velho Jogamos muito Literalmente Mano, esse é muito bom Agora Esse aqui vai ser Esse vídeo aqui Vai ter uma sequência Que vai ser a próxima vitória Que a gente vai fazer nessa partida agora Tomara, velho